Olá pessoal, aqui é o Chico Veterinário, presidente do Sindicato Sérgio Mariana. Bem, quero fazer algumas colocações com referência à nossa revisão geral anual para 2023, já que fizemos três reuniões com o prefeito em exercício, Ronaldo Bento, e o mesmo se prontificou em atender às solicitações e às demandas dos servidores, em verificar o índice inflacionário e uma reposição de nossas perdas salariais ocorridos de 2015 até 2020 e revisar o índice do Vale de Alimentação. Mas parece que o silêncio, a demora, é e se faz em virtude de levar angústia, sofrimento, desgaste ao servidor público municipal. Porque não se vê, não se vê e não se entende por qual posição não se dá um retorno. Hoje, o índice da cesta básica, dada pelo IBGE em Minas Gerais, sofreu um aumento de 13,99. O servidor público, tanto sofreu, fica à mercê, novamente, de entrar o ano sem ter ao menos conhecimento de qual será o seu índice de reposição e de correção do seu salário. O município de Itabirito já o fez. Outros municípios, centenas, milhares, por Minas Gerais e pelo Brasil afora, já fizeram isso. Isso é valorização do servidor. A gente espera que o município de Mariana se paute com respeito e também com um pingo de moral e decência. Esperamos também que a mesa eleita, a mesa diretora da Câmara, vereador Leitão e Fernando Sampaio, possam nos ajudar e juntamente com o Executivo, já que ele é vereador também, possamos encontrar um caminho justo, correto, moral, legal para os salários dos servidores do Paraná de 2023. Um abraço a todos. Estamos sempre em luta. Nossa luta é constante e contínua e contamos com você também, servidor. Um abraço a todos. Vem, vamos embora, o que esperar não é saber, quem sabe pode...